Olá, tudo bem? Eu sou o Franklin Meideiros e seja bem-vindo à aula 8 do módulo Led Zeppelin da Academia de Bandas. E nesta aula nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o seu canal no YouTube. Todos nós sabemos que nos dias de hoje é muito importante ter um canal no YouTube, principalmente se você é uma empresa. E se você é uma banda, mais um motivo para você ter o seu canal no YouTube. O que é um canal no YouTube? É como se fosse um canal de TV, só que pela internet. Ele é todo o seu, o conteúdo você tem toda a liberdade de postá-lo e você inclusive pode fazer transmissões ao vivo. Então ele é muito proveitoso e inclusive existe muita gente que está ganhando muita grana pelo YouTube, só que não é fácil, tá? Não vá pensando que você vai abrir o seu canal e vai postar vídeos lá e vai começar a ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro no YouTube, existe duas maneiras. Uma é através das visualizações, mas para isso é preciso ter milhares e milhares de visualizações nos seus vídeos, tá bom? E outra maneira é através da monetização, que é a exibição de comerciais, propagandas nos seus vídeos. E a cada clique que as pessoas vão clicando naquelas propagandas, eles vão gerando dinheiro para você. Então essas duas maneiras de se ganhar dinheiro no YouTube. Mas agora, antes de mais nada, você precisa criar o seu canal. E eu preparei uma aula exclusiva mostrando a tela do computador, lhe explicando como criar um canal. Nós já fizemos essa aula no módulo 1, como criar o canal no YouTube, não é mesmo? Só que desta vez, eu também passo todas as dicas como personalizar o seu canal e também usar algumas ferramentas muito importantes que o YouTube fornece para você. Então vamos lá! Olá, tudo bem? Agora eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer para criar o seu canal no YouTube, o canal da sua banda, tá? Então partindo aqui do site da Google, você vai lá no site do YouTube, que é youtube.com. Vai abrir o youtube.com, essa aqui é a capa principal do site, você precisa fazer o login. Como nós acabamos de fazer o nosso e-mail pelo gmail, né? Eu fiz o bandacarbura.com, então eu vou fazer o login com o meu gmail que eu acabei de fazer, tá beleza? Então não é nenhuma dessas listas aqui, então eu vou usar, fazer o login com banda carbura.com. Próxima, a senha que eu registrei lá. Ele pede aqui uma proteção da sua banda, você pode colocar o número do seu telefone, eu não vou fazer isso agora, posso fazer depois. E pronto, você já está no YouTube logado, tá bom? Então você vai aqui no lado direito, vai clicar ali, ó. Aqui vai ter todas as suas ferramentas para você usar no seu canal. Aqui em meu canal, você vai clicar e vai ter a oportunidade de editar o seu canal. Então o canal ainda não tem nenhum conteúdo, mas você pode subir os vídeos através dessa setinha aqui, ó. Tá vendo? Personalizar o seu canal, você vai colocar a fotozinha, a sua foto aqui. Vai botar a capa do seu canal. Você pode também já colocar a sua foto clicando aqui. Tá? Então basicamente é isso. Tá feito o seu canal. Vou escolher uma foto aqui, ó. Vamos ver se vai entrar. Tá feito o seu canal no YouTube. A partir de agora, você já vai poder postar todos os dias, né, seu material e fazer sucesso com a sua banda, usando essa ótima ferramenta que é o YouTube. Beleza, galera? Valeu! Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para configurar o nosso canal no YouTube. Há pouco nós aprendemos como criar o canal e agora nós vamos aprender como configurar. Eu já tomei a liberdade e coloquei aqui a miniatura, a logomarca. Mas é muito fácil, se você ainda não colocou, basta quando você passar o mouse aqui em cima, vai aparecer esse lápisinho aqui. Você vai clicar nele, tá? E você vai, então, alterar a miniatura. Vai escolher a miniatura, escolha a foto. Eu já escolhi. Vai centralizar de acordo com o que você quer. E pronto. Vai ter lá a miniatura já do seu canal, bem direitinho do seu canal no YouTube. Então, vamos voltar lá para o YouTube. Aqui é a página principal e vamos para o nosso canal. Aqui é meu canal. Então, nós vimos lá o nosso canal. Ele ainda não está personalizado, está só com a miniatura que você acabou de colocar. Então, vamos personalizar o nosso canal no YouTube. Pronto. Chegamos àquela página em que estávamos. Vamos fazer, então, esse banner ficar aqui bem legalzinho. Como é que a gente faz esse banner? A minha dica é usar o site canva.com. Você vai no site canva.com e lá vai lhe dar várias opções para você fazer, inclusive, cabeçalhos para todas as suas redes sociais. Você faz posts, apresentações. Aqui são os recomendados. Você vai encontrar, por exemplo, cabeçalhos. Aqui, miniaturas do YouTube. Eu preciso aqui para fazer aquela miniatura lá. Artes do canal do YouTube. É isso aqui que eu preciso. Ok. Então, esse espaço aqui já é do tamanho que precisa lá. Você pode usar qualquer exemplo, modelo que ele dá aqui, tá? Qualquer modelinho desse aqui, você pode colocar lá. Vai ficar bem legal. Eu posso colocar esse aqui, por exemplo. E eu posso alterar. Eu vou retirar esse nome aqui. Vou colocar, por exemplo, a logo do carbura. Para a figura. Perfeito. Vamos salvar. Você escolhe JPG e PNG. As duas de boa qualidade. Agora, vamos adicionar a arte no canal. É só selecionar aqui a foto no computador. Seleciona a arte. Ele mostra como virá aparecer na TV, desktop, na TV e no celular. Você pode ajustar o corte também. O corte é essa parte interna que vai aparecer aqui, tá? Bem aqui, tem um quadradinho aqui. Dá para perceber. Não sei se dá para perceber. Mas essa é a parte que vai aparecer lá nos menores. Então, eu não vou mexer. É isso mesmo. Como faz para colocar um vídeo? Muito simples. Você pode aqui, ó. Você não possui vídeos para adicionar um conteúdo. Você pode clicar aqui ou sempre clicar aqui também. Vai do mesmo jeito. É só clicar aqui novamente no meio. Vamos escolher o vídeo do carbura. Eu tenho um pequeno vídeozinho aqui. Só demonstração. Você coloca o título. Carbura em breve. Vem aí a banda carbura. Carbura. Bota sempre a descrição. Coloque sempre marcações. Rock. Separado por vírgula. Carbura. Coloque várias palavras deste público para que todas as pessoas possam ver. Aqui você vai definir qual a imagenzinha que vai ficar aparecendo. Pode ser essa. Olha aqui. Pode ser a logo marca que tem. Que aparece no vídeo. É uma escolha aleatória. Mas você também pode definir uma exclusiva. Nessa outra parte, se precisar de traduções. É uma configuração avançada. Permitir ou não comentários. Apenas os aprovados. Permitir comentários, mas apenas as que eu aprovar. Principais comentários. Os usuários podem visualizar. Tudo bem. Licença padrão. Permitir incorporação. Permitir que as pessoas possam compartilhar. Publicar no feed de inscrições. Tudo bem. Restrição de idade. Se tiver alguma coisa mais forte. Categorias. Que é música, né? Eu sou urbano. Categoria é música. Idioma é português. Vizinho é público. Estatística do vídeo, né? As visualizações vão ficar visíveis. Então, vamos publicar o vídeo. Pronto. O vídeo está publicado. Aqui você já pode divulgar ele no Facebook, no Twitter, no Google. No seu blog. O blog da Google, né? No Tumblr. Quem é da Blogger, né? O Tumblr. Reddit. E o LinkedIn. Você pode... E o link aqui para se divulgar também. Incorporar para você colocar esse vídeo dentro de um blog na leitura HTML. Pode mandar como e-mail também já para a pessoa. Ele vai diretamente por e-mail para a pessoa. O vídeo, né? Na verdade, vamos lá no vídeo. Olha aqui o vídeo. Eu vou dar um like, né? É isso, gente. Personalizamos o nosso canal. E você pode também fazer muito mais coisa aqui também no estúdio de criação. Aqui você pode gerenciar os seus vídeos, né? Editar os seus vídeos. Trocar as palavrinhas que foram lá escritas, tá? Pode excluir o seu vídeo. Classificando aqui. Inclusive, excluir o seu vídeo. Tá? É aqui onde você faz isso. Aqui você faz transmissões ao vivo. Você vai clicar aqui. Segue esses procedimentos. Você vai fazer uma transmissão ao vivo. Muito legal para show. Você pode transmitir ao vivo pelo canal do seu YouTube. É muito legal isso. Comunidades. Você participa. Ainda não tenho nenhuma. Aqui as coisas do seu canal. Que é muito importante. Ver o que você está classificado. Você pode enviar. Vídeo não listado privado. Aqui é muito interessante. Vídeo mais longo. Envie vídeos com mais de 15 minutos. Eu estou classificado. Eu quero ativar isso. Com verificação do telefone. Eu vou ter que botar o telefone. Envie a mensagem de texto. Pronto. Já chegou o código. Parabéns. Minha conta foi verificada. E agora eu já posso enviar vídeos com mais de 15 minutos. É importante vocês virem aqui. Para saber o que está faltando. Ó. Permitir se transmitir ao vivo. Também eu tenho que ativar. Ok. Estou pronto para. Dessa maneira eu já estou pronto aqui. Para fazer minha transmissão ao vivo. Então tudo isso aí é no estúdio de criação. Que você tem todas essas opções no seu canal para fazer. Já está mexendo. Para fazer. Ah. Criar. É muito legal essa parte aqui. Criar. Porque ele dá para você várias músicas. De vários estilos musicais. Rock. Ambiente. Clássico. Reggae. Pop. Ritmo e blues. Trilha de cinema. São coisas humorísticas. Instrumentos musicais. Olha o tempo que você precisa de músicas com esse tempo. Ele dá efeitos sonoros. De cinema. De pessoas andando. Efeitos sonoros. Usados em sonoplastia. Armas. Colisões. Multidão. Emergência. Escritório. Tem tudo isso aqui. Já para download. Para você montar os seus vídeos. Você pode usar todos esses efeitos aqui. É muito legal. Estão disponíveis. Para fazer o download. É só clicar aqui do lado. Clicar aqui. Você escuta como é. Vamos escutar um som aqui. Baby Cry Long. Choro da criança. De longe. Então tá aí. Não quero mais escutar a estrada de criança. Chega. 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 Essa parte é muito legal de criança. Biblioteca de áudios. Você pode usar. É muito massa. E tem músicas. Muitas músicas legais. As músicas são mais legais ainda. Você pode escolher o gênero. Vamos escutar por exemplo. Uma música alternativa. Olha. Então você tem condição de colocar. Fazer uma trilha bem legal. Caso você não esteja aí. Podendo ainda. Usar as suas próprias músicas. Show de bola. Então esse aí foi o Tokyo Day. Sobre a personalização. Do seu canal no YouTube. Divirta-se com ele. E boas visualizações. É isso aí. Você já criou o seu canal. Já personalizou ele. Inclusive já começou colocando um videozinho lá. Já para começar. A dar gás ao seu canal. Mas lembre-se que o seu canal. Deve ser. Deve funcionar. Assim como o exemplo. De um canal de televisão. Você deve realizar postagens. Com a tamanha frequência. Você deve postar o seu conteúdo. Todos os dias. Tá bom. E ele vai ter que ter uma frequência. De preferência. Nos mesmos horários. Para que as pessoas. Possam entender. Que naquele horário. Vai ter o seu video. Então ela possa. Se acostumar com isso. E possa assistir o seu video. Principalmente quando se trata. De transmissões ao vivo. Então o YouTube. É muito importante. Você ter o seu canal. E agora você precisa. Divulgar os seus videos. Eu preciso pagar. Para divulgar no YouTube. Não. Agora no começo. Não gaste dinheiro com o YouTube. A sua divulgação no YouTube. Vai ser totalmente. Orgânica. Uma divulgação orgânica. Que é aquela divulgação. Que você não vai gastar dinheiro com ela. Você vai divulgar. Compartilhando com os amigos. Enviando para a sua lista de e-mails. Sempre quando você posta um video. O próprio YouTube. Lhe dá. As opções de compartilhamento. Você use aquelas opções. Compartilhe no Facebook. Compartilhe. Aonde você puder. Para que você possa. Dessa maneira. Atrair visualizações. E muita paciência. A partir disso. Muita paciência. Ao menos que você. Se torne um fenômeno. De um dia para a noite. Isso acontece. Mas com raríssimas pessoas. De outra maneira. É preciso trabalhar. E ter muita paciência. Com o YouTube. Para que você. Possa ser. Cossidorianos. Para que você. Chegue. A ter milhares. De visualizações. No seu canal. A cada postagem. E você pode estar ganhando dinheiro. Tanto nas visualizações. Quanto na monetização. O YouTube. Vai lhe oferecer. A monetização. A partir do momento. Que ele perceber. Que o seu canal. Já tem bastante pessoas inscritas. E já tem vídeos. Que são bastante assistidos. Aí ele oferece. Através de e-mail. Ele entra em contato com você. E lhe oferece. A monetização. De seus vídeos. E aí a partir daí. Você começa a ganhar dinheiro. Com o YouTube. Desde que obtenha. Bastante visualizações. É isso. Aproveite sempre. A sua página. Use direto. E lance conteúdo. Todos os dias. Tá. De preferência. No mesmo horário. Para que as pessoas. Criam o costume. E você vá criando. A sua audiência. Chegamos ao fim. Da nossa aula 8. Vamos ao resumão. Nesta aula. Falamos sobre o canal. No YouTube. Eu lhe mostrei. Como criar uma página. Como personalizar ela. Demos dicas. E várias ferramentas. Bacanas. Que o próprio YouTube. Dá para a gente. Falando sobre a divulgação. Que a divulgação orgânica. Não precisa investir dinheiro. Agora para divulgar no YouTube. Tá. Usa. Divulga organicamente. Compartilhe. Divulgue entre os e-mails. De seus amigos. E poste conteúdos. Todo santo dia. Para que só assim. Você crie. Aumente a sua audiência. Vá criando. E com o passar do tempo. Você possa ter. Milhares de visualizações. A cada postagem. Valeu gente. A gente se vê. Na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.